Boa pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Direto Jota na área com mais um vídeo para vocês Bom, história, a gente fala de história é um bagulho muito, tipo assim, muito complexo, né? Já que tem pessoas que não acreditam nas histórias contadas, dizeram Ah, não, isso não é verdade porque não aconteceu, mas é história, simplesmente é história, tá ligado? Tipo, ano por ano, a história que a gente está fazendo hoje, isso será contada daqui a 20 anos, não sei o que, coronavírus, qualquer coisa assim, isso será um bocado distorcida, isso também será um bocado acrescentada, alguma coisa assim, ou será crítica, ou será um bocado acrescentada, então, história é simplesmente história, a gente tem que ser contada, ser contada para poder prevalecer, então, falando de história, o Brasil foi invadido por Portugal em 1500, e em 1588 o Brasil tornou-se a república brasileira, então, mano, foi história, aconteceu, e hoje o Brasil é o que é? Um gigante americano, e para tornar-se gigante americano, o Brasil antes era bem minúsculo, saiu disto, para isto, tipo, você ficou bem grande, tornou-se grande, e hoje é um Brasil, tipo, bem gigante, e para tornar-se o Brasil gigante, teve uma evolução, tipo, do território que é hoje, o território que é, é, que era antigamente, evoluiu bastante, para tornar-se gigante americano, porque na época, quando o Brasil era colonizado por Portugal, existia um tratado entre Portugal e Espanha, que era tratado, tratado de Tondersilha, que dividia os territórios de Portugal, e a Espanha, pela linha do Equador, se tiver errado, deixe nos comentários, eu não sou bem demais, muito de história, então, me desculpem, então, existia essa divisão, então, durante muito tempo, o território brasileiro, tem, desde a invasão portuguesa, começou a crescer, começou a se expandir, começou a crescer, começou a crescer, até teve estados brasileiros, começaram a querer proclamar a independência do seu estado, mas só que não, não deu tão certo, que até hoje, tornou-se como o único Brasil, unido, tudo mais, acho que o último estado a ser conquistado pelo Brasil, foi o estado da Bolívia, o estado do Acre, aliás, que foi comprado pela Bolívia, até não foi comprado, foi um tratado, tipo, digamos, um tratado mais pacífico, né, porque houve um massacre de muita gente, Bolívia, insiste, o Acre insiste, queria se tornar independente da Bolívia, e tudo mais, e existia um brasileiro que residia lá, e tudo mais, então, posteriormente, acabou pro Brasil anexar o Acre pra si, então, nessa vibe de anexar territórios pra o Brasil, o Brasil, além de ser invadido, invadiu países, ok? Então, neste vídeo de hoje, vamos estar reagindo a um vídeo do professor Neumar, que ele explica de quais foram os países que o Brasil invadiu, e quais foram os territórios que o Brasil anexou, pra se tornar hoje o Brasil que é hoje, então, se você está gostando do tema, deixa aquele like aí, subscreva-se no canal, acima a cima das notificações para não perder vídeo aqui no canal, porque quer dizer, se já está na área, está com mais um vídeo pra vocês, e se você quiser me ajudar aí, tem um link da minha faquinha que está aí na descrição do vídeo, mano, se você quiser fazer um donate, tamo junto é nós, seja membro do canal, compartilha o vídeo, e vamos ver essa reação aqui, é o meu vídeo do professor Neumar, e explicando como é, quais foram os países que o Brasil invadiu, tamo junto? É nóis, fique com o vídeo, espero que goste. Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Gigante pela própria natureza, belo, forte, impávido colosso, o Brasil, quinto maior país do mundo em extensão, sexto em população, sétimo em economia e décima potência militar global, é também o único país do mundo que preservou a totalidade de um território colonial em um continente, como uma única e íntegra nação independente. Ao contrário da América Espanhola, que fragmentou-se em uma dúzia de pequenos países, contando entre esses os territórios perdidos para outras potências, toda a América Portuguesa tornou-se o que é hoje o Brasil, um país de dimensões continentais, ocupando quase metade do continente sul-americano, mais de 60% da Amazônia e tendo soberania sobre uma área do Oceano Atlântico maior do que todos os seus vizinhos, e que a maioria dos países do mundo. A preservação desse colossal território, no entanto, não se deu assim tão simplesmente. Suas vastas riquezas naturais, minerais e mesmo culturais e humanas sempre atraíram a cobiça de outras nações e a ambição de tiranos, corsários e aventureiros. Em um vídeo passado, relacionei 10 ocasiões em que somente a França tentou tomar para si, partes do que hoje é o Brasil. Em outro vídeo apresentei cerca de 17... Eu fiz este vídeo, eu fiz este vídeo que a França tentou invadir 10 vezes. Temos que admitir que a França foi bem persistente, tinha o objetivo que é dominar o Brasil e não conseguiu. Eita! Se bem que hoje a França é vizinha do Brasil pela guerra francesa. Sete países entre cidades-estado, teocracias e principados que pretenderam sua independência do território brasileiro somente após o Brasil se tornar o país independente. Mas você sabia que além do que deixou de perder, seja por invasões estrangeiras, seja por tentativas de secessão, uma parte do território brasileiro foi sendo conquistada de outros países desde o início da povoação, até bem recentemente, o que faz do Brasil o país mais expansionista das Américas depois dos Estados Unidos? Olá, eu sou o professor Neomar Recomuceno e tenho certeza que a resposta é sim. Se você foi um bom aluno, um aluno atencioso, se prestou atenção nas aulas de história e geografia, certamente você deve ter aprendido sobre esses detalhes tão importantes do passado de nosso país. Não é mesmo? Especialmente os assuntos dos dois vídeos mencionados, sobre a preservação da integridade territorial e sobre a defesa do nosso território de invasões estrangeiras, você certamente deve ter visto com profundidade nas aulas dessas matérias na escola, dada a sua importância para que o Brasil se tornasse como hoje o conhecemos. Porém, apenas para ilustrar, para reavivar a memória, hoje vamos relembrar dez vezes que o Brasil conquistou territórios de outros países. Durante o período de exploração do Novo Mundo, Portugal e Espanha firmaram o Tratado de Tordesilhas a 7 de junho de 1494, segundo o qual... Falarmos também sobre esse Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, em que eles dividiam os territórios que conquistavam nas Américas e tudo mais. Tem na descrição, tem aqui no canal, você não sabe, só ir ver lá, ou pode ir no canal do professor Neumar, ele também, o arreto que a gente fez de dez vezes que a França fazia o Brasil, a gente fez do canal Neumar, o professor Neumar Nepomuciano, acho que é isso. Vai lá ver aí. Toda terra descoberta e por descobrir, a partir de 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, pertenceria à coroa espanhola e desta linha para leste, pertenceria ao Reino de Portugal. Segundo esse tratado, a maior parte do que hoje é o território do Brasil pertenceria à Espanha. Todos sabemos, no entanto, que as bandeiras, sobretudo partindo de São Paulo, foram forçando este limite cada vez mais para oeste, dando ao domínio português na América do Sul um contorno cada vez mais próximo do que o conhecemos como Brasil hoje, sendo este um dos motivos pelos quais praticamente todos os atuais estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste em algum momento já pertenceram à capitania de São Paulo. É preciso destacar também que, durante um determinado período, a América portuguesa esteve dividida em dois estados, o estado do Brasil, ao sul, e o estado do Maranhão e Grão-Pará, ao norte. Mas esses dois governos coloniais viriam a constituir o que hoje é o Brasil. Então, para simplificar, vamos nos referir à América portuguesa apenas como Brasil. No entanto, a expansão territorial brasileira e, consequentemente, sua afirmação como potência geopolítica, o Brasil, sobretudo através da projeção de poder militar, presença e domínio de territórios estrangeiros, vai muito além da supressão do Tratado de Tordesilhas. Como veremos a... Eita, propaganda, mano! Muito antes da independência, em outubro de 1637, uma expedição partiu de Belém com 47 grandes canoas, 70 soldados e 1.200 índios flecheiros, comandada por Pedro Teixeira, considerado o conquistador da Amazônia. Essa expedição tinha o objetivo de explorar o Rio Amazonas e, a partir deste, chegar até as terras dos Incas, sabidamente sob domínio espanhol, viabilizando o acesso à região peruana através do Atlântico, trajeto supostamente percorrido no século anterior pelo espanhol Francisco de Orelhana. Porém, em sentido contrário. A expedição, composta, entre outras, pelo cronista Maurício de Eriarte e alguns religiosos importantes como o capelão franciscano Agostinho das Chagas, subiu os rios Amazonas e Negro. Apesar de, nesta época, estar vigente a chamada União Ibérica, na qual Portugal e Espanha estavam sujeitos a um mesmo soberano, Pedro Teixeira tomava posse das terras em nome do Reino de Portugal. Alcançou Quito, atual capital do Equador, em outubro de 1638 e, na viagem de volta, em uma das margens do rio Napo, na confluência com o rio Aguarico, onde hoje está a fronteira entre Equador e Peru, Pedro Teixeira fundou, 16 de agosto de 1639, o povoado de Franciscana, em uma terra jurisdicionalmente situada na real audiência de Quito, bem no interior do vicerreino do Peru, que, conforme as instruções que constavam do seu regimento, deveria servir de baliza dos domínios das coroas de Espanha e Portugal. Portanto... Foi mais incrível que essa parte aqui era só que era o Brasil, antes de começar a expandir o território brasileiro, para ser o tamanho que é hoje, era simplesmente essa parte aqui. Se você ainda não viu, também tem um vídeo que a gente contou da história da evolução do Brasil, como o Brasil tornou-se gigante hoje. Então, temos um vídeo no canal, se você quiser ver também, só ver no canal, ok? Muito além da linha do Tratado de Tornestinas, em virtude da união das duas coroas, porém, a reivindicação territorial foi abandonada, mas com a restauração da monarquia portuguesa sobre a Casa de Bragança, reacendeu-se novamente a disputa e a expedição de Pedro Teixeira serviu de argumento para a reivindicação portuguesa sobre a Amazônia, confirmada como domínio português, através do Tratado de Madri. Como consequência imediata da expedição de Pedro Teixeira, os portugueses começaram a explorar a bacia do Rio Negro, um dos principais afluentes do Amazonas, e a partir dele, a bacia do Rio Branco, um de seus afluentes. Nesta empreitada, organizavam expedições militares com o propósito de incursionar as terras adjacentes em busca de riquezas naturais a serem exploradas e povos indígenas a serem conquistados. Por volta do ano de 1770, essas expedições entraram em conflito com guarnições espanholas, diante do que o governo português decidiu tomar posse efetivamente da região, através da construção, em 1775, do forte de São Joaquim do Rio Branco, além do estabelecimento de vários núcleos de povoação, fixando efetivamente a posse da região em terras que deveriam pertencer à real capitania da Venezuela, a partir do ano seguinte. A soberania portuguesa na região viria a ser oficialmente reconhecida através do Tratado de Santo Ildefonso, celebrado entre Portugal e Espanha em 1777, definindo novas fronteiras entre os dois domínios. A partir de 1609, missionários jesuítas procedentes da Espanha chegaram à região oeste do Rio Uruguai norte do Rio da Prata, com a missão de civilizar e cristianizar os povos indígenas, e ali foram estabelecendo vários núcleos populacionais chamados de missões ou reduções, baseados principalmente em populações indígenas locais, sobretudo da etnia guarnição. É mais incrível como o cristianismo cresceu, agora se não fosse pelo cristianismo, as coisas que a gente não considera errada hoje, acredito que não ia existir. Eu estava vendo o Flopodcast, a dia só não sei quem foi, o convidado estava lá e falou sobre o cristianismo, e tocou pelo ponto muito importante, disse que o cristianismo ajudou muito pela forma de vida que a gente tem hoje. A coisa que a gente considera errada hoje foi a graça do cristianismo que a gente tem hoje. Tipo, por exemplo, a escravidão, se não fosse pelo cristianismo, acredito que hoje a gente não, se bem que na época do cristianismo existia, a escravidão, mas o cristianismo proporcionou um estilo de vida bem diferente do que a gente tinha antigamente, porque o cristianismo cresceu bastante e acabou por, por um lado, moldar as nossas mentes quanto a certas coisas, está Então, acho que temos muito que agradecer ao cristianismo, uma forma de vida bem diferente do que a gente deveria ter. Só pare para pensar, se não fosse pelo cristianismo que a gente seria, tipo, o que o povo seria hoje, como o povo seria dividido, porque acredito que o planeta em si, a maior parte do planeta em si, tem um estilo de vida meio cristianismo. Guarani. Estes núcleos tinham uma organização bastante peculiar, com a administração partilhada entre líderes indígenas e missionários jesuítas, constituindo uma espécie de semiteocracia. Essas reduções formavam umas com as outras uma aliança confiada diretamente à Companhia de Jesus, que, por sua vez, respondia diretamente ao rei da Espanha, resultando em um território neutro, totalmente autônomo, bem no meio da América do Sul, partilhada entre espanhóis e portugueses. Porém, a partir de 1767, os jesuítas foram expulsos pelo rei Carlos III da Espanha de todos os seus domínios, sendo substituídos por franciscanos, dominicanos e mercenários que pouco a pouco foram tomando conta das reduções. Dentro do contexto da Guerra das Laranjas entre Portugal e Espanha, em 1801, o vice-rei da Prata enviou destacamentos militares para guarnecer a colônia de Sacramento e, pelo menos duas das antigas reduções, para efetivar a posse daquelas terras pela coroa espanhola, conforme seria determinado pelo Tratado de Badajus, celebrado ao fim da guerra naquele mesmo ano. Pelo lado português, antes de tomar conhecimento do tratado, o comandante da fronteira do Rio Grande, Coronel Manuel Marques de Souza, enviou uma unidade de cavalaria ligeira para atacar as guarnições espanholas de São Sebastião, São José, Santa Rosa, Quilombo e São Antônio de Laguna, avançando até São Juan de Erval, enquanto os Dragões do Rio Pardo, sob o comando do Coronel Patrício José Corrêa da Câmara, primeiro visconde de Pelotas, conquistaram Batovi e Rosário de Santa Maria, avançando em direção à cidade missionária de São Borja, forçando os espanhóis a recuarem. Desde então, uma série de conquistas e reconquistas foram sucedendo na região, até o reconhecimento definitivo da soberania brasileira através do Tratado Rio de Janeiro, em 1825. Em 1809, começou a atuação de um grande personagem da história do Brasil, o príncipe regente de Portugal, Dom João de Bragança, citado por Napoleão Bonaparte como o único inimigo humano que ele não conseguiu vencer. Apenas para contextualizar, Napoleão Bonaparte, coroado imperador da França em 1804 como uma das consequências da Revolução Francesa, vinha pressionando a Dinamarca para que esta entregasse sua frota naval, consolidando o bloqueio continental à Inglaterra que, por sua vez, cercou a capital Copenhague exigindo exclusividade de comércio e seu fechamento à França. Diante da resistência dinamarquesa, em 1806, a esquadra britânica lançou um pesado ataque que ficou conhecido como a Segunda Batalha de Copenhague, bombardeando e destruindo a cidade e capturando sua frota. No ano seguinte, a esquadra britânica cercava Lisboa da mesma forma, enquanto as tropas napoleônicas tentavam invadir o território português. Se Portugal entregasse sua frota aos ingleses, seria invadido por Napoleão. A família real seria presa e o território dividido, como aconteceu com a Espanha. Se aderisse ao bloqueio napoleônico, Lisboa seria arrasada pelos ingleses como Copenhague no ano anterior. O príncipe regente Dom João de Bragança, então, optou por uma sagaz terceira alternativa. Mudou a sede do seu império para o outro lado do Atlântico, poupando sua população de uma guerra com a França ou com a Inglaterra, e manteve-se senhor de todas as suas terras de além mar, um domínio do tamanho do império napoleônico ou maior. Já em terras brasileiras, tendo deixado os franceses a ver navios, daí a origem da expressão, entre uma série de medidas, Dom João declarou guerra à França e enviou uma força militar para o norte com a missão de invadir e anexar a Guiana Francesa, no domínio daquele país no continente sul-americano, ao território brasileiro. Após intensos combates, no dia 12 de janeiro de 1809, as tropas brasileiras subjugaram o último forte e tomaram a até então superfortificada cidade de Caiena, capital da Guiana Francesa, incorporando ao território brasileiro, com o nome de Colônia de Caiena e Guiana, uma divisão de artilharia que teve participação decisiva neste feito. Disparou uma salva de 21 tiros de canhão para solenizar a primeira conquista brasileira de um território estrangeiro, ato que se repete até hoje em cerimônias de Estado, como a posse presidencial. Em resposta à deposição de seu sogro, o rei espanhol Carlos IV de Bourbon, por Napoleão Bonaparte. A gente já falou sobre isso, sobre CISPLATINA e isso aqui. Se não foi a Grada Cisplatina, foi entre Portugal e Uruguai, não é? Acho que é isso. É Uruguai... Não, Uruguai. O agora rei de Portugal, Brasil e Algarves, Dom João VI, enviou em agosto de 1816 uma poderosa força militar por terra e mar para cercar, invadir e anexar a banda oriental do Uruguai, uma das chamadas províncias unidas do Rio Prata. Após a ocupação, a conquista foi consentida pelo Congresso de Tucumã e viria a ser efetivada por força de lei a 18 de julho de 1821 no Congresso da Cisplatina, uma assembleia de notáveis daquela província que reconheceu a soberania do então rei de Portugal, Brasil e Algarves sobre aquelas terras. Aqui vale destacar que a esta época realizava-se o Congresso de Tucumã entre as lideranças das províncias da América Espanhola, que deliberavam sobre a situação destas após a deposição do rei espanhol. Segundo o Congresso, não estando mais no trono monarca legítimo, não havia o que justificasse obedecer a um rei postiço, fantoche de Napoleão, e posto por este no poder. Este foi, de fato, o estopim do processo de independência da América Espanhola. Entre os congressistas havia uma forte ala monarquista composta inclusive por Manuel Belgrano e José de San Martín, dois dos considerados libertadores da América. E após decidido pela independência, o próprio Belgrano chegou a oferecer a soberania sobre as províncias unidas da América do Sul a ninguém menos que Carlota Joaquina, a rainha consorte de Portugal, Brasil e Algarves, que caso fosse efetivado, colocaria a realeza agora sediada na cidade do Rio de Janeiro, detentora de fato e direito do senhorinho de praticamente toda a América do Sul. A oferta, no entanto, não foi aceita, uma vez que a herdeira da Casa de Bourbon considerava a constituição proposta pelas Províncias Unidas demasiadamente liberal. Em 1825, uma guerra entre Brasil e as Províncias Unidas do Prada, futura Argentina, colocaria a Província Cisplatina contra o Império Brasileiro, nove anos após sua anexação ao domínio português, praticamente o mesmo período que a atual guiana francesa. A guerra terminaria com a independência da província, como o atual Uruguai, em 1828. Nessa época, os atuais... Mas se bem que na época, o Brasil tinha tudo para anexar o Uruguai, anexar o Uruguai, pá. Só que o que aconteceu, de tanto, vários, várias, 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 várias pessoas, várias pessoas, a população do Uruguai, tipo, crianças, pessoas inocentes, acabaram por morrer muito. E diz a lenda que, tipo, quase a metade da população do Uruguai morreu nessa guerra da Cisplatina contra o Brasil. Então, é uma das histórias que a gente, eu pude conhecer, graças a Deus. Não me esqueço qual é o nome do canal, mas a gente fez a reação da guerra da Cisplatina. Tem um vídeo aqui no canal que, tipo, foi uma guerra muito horrível. E, tipo, muita gente morreu nessa daquela guerra aí. Equador, Colômbia e Venezuela formavam um só país chamado Gran Colômbia, uma grande potência militar que rivalizava com o Império Brasileiro e que havia, inclusive, acabado de incorporar a República de Bolívar, futura Bolívia. As províncias do Plata, em guerra com o Brasil, pediram auxílio à Gran Colômbia, o que poderia impor dificuldades ao Império Brasileiro. Ainda em 1825, o presidente da província de Mato Grosso, Alves da Cunha, enviou o coronel Manuel José de Araújo, liderando uma tropa de cavalaria para invadir e anexar as províncias de Tiquitos e Mochos, pertencentes à República de Bolívar, o que aconteceu sem dificuldades, inclusive com a colaboração do governo desses territórios, dando uma demonstração de força à Gran Colômbia. A anexação, no entanto, se deu sem o consentimento do imperador, que inclusive a desaprovou e ordenou a devolução do território ao país vizinho, com a condição de que este ficasse neutro no conflito em questão. No ano de 1864, o ditador Paraguai Solano Lopes invadiu subitamente, antes mesmo de qualquer declaração formal... Solano Solano foi o cara que, tipo, foi um ditador muito horrível, mano, tipo, Solano foi... Uou! Tipo, é bem mais que Maduro, né? Tipo, é... Ele é mais que Nicolas Maduro, que é, mas tipo, Solano Solano Lopes, e... Segunda história que eu estava a ver, né? Tipo, dos vídeos que eu estava fazendo reação, então, Segunda história que eles me contaram, estava a contar que Solano Lopes foi um ditador muito horrível para o país. ...de guerra, cidades das províncias brasileiras do Mato Grosso e Rio Grande, além de tomar a província argentina de Corrientes e iniciar uma ofensiva contra o Uruguai, para, através daí, invadir o sul do Brasil, concretizando seu intento de criar a República do Grande Paraguai. Tal iniciativa deu origem ao maior conflito armado da América do Sul. O Paraguai, na ocasião, apesar de territorialmente pequeno, tinha mais homens em armas que a totalidade do Império Brasileiro, todos bem treinados por oficiais alemães e equipados com moderno armamento francês, tudo isso financiado pela Inglaterra. A solução para os países invadidos, Brasil, Argentina e Uruguai, foi formar uma aliança militar para defender-se e empreender uma contra-ofensiva. A chamada Tríplice Aliança reagiu às invasões, recuperou seus territórios e avançou contra o Paraguai por mar e terra, na intenção de depor o belicoso ditador Solano Lopes. Após ferozes combates, reconstituída a integridade dos territórios invadidos, as forças aliadas penetraram o território paraguaio, seguindo a partir daí praticamente como uma guerra particular entre Brasil e Paraguai. Após episódios dramáticos como as batalhas de Riachuelo, Havaí, Humaitá e Tororó e Lomas Valentinas e a dramática Travessia do Tiaco, as tropas brasileiras tomaram a capital Assunção em 1869. Após a morte do ditador e encerrado o conflito, o Conde Dê, esposo da Princesa Isabel, foi designado pelo Imperador Dom Pedro II para governar o Paraguai até a realização de novas eleições, ficando o Paraguai na prática durante esse período sob o governo da Casa Imperial Brasileira. Após reestabelecida a soberania paraguaia, uma parte de seu território, equivalente ao que havia sido invadido no início do conflito, foi anexado ao território brasileiro como compensação. Logo após o golpe militar de 1889, que derrubou a monarquia e instaurou essa república sob a qual vivemos hoje, várias questões fronteiriças e de soberania surgiram, entre elas a questão da Ilha de Trindade, localizada a 1.167 quilômetros de distância do continente, descoberta em 1501 pelo navegador galego João de Nova e batizado no ano seguinte pelo navegador português Estevão da Gama, a ilha nunca foi efetivamente ocupada, até que em 1893, quando o norte-americano James Harden Hickey reivindicou-a para si, declarando-se James I, soberano do Principado de Trindade, James comprou uma embarcação para transportar colonos, emitiu títulos públicos para financiar sua instalação, nomeou secretário de Estado, além de criar selos, bandeira, brasão e até uma ordem de cavalaria, a Ordem da Santa Cruz de Trinidade. James estabeleceu um escritório consular em Nova Iorque e notificou as principais potências políticas da época sobre a reivindicação da ilha, até então desabitada, e, segundo ele, não obteve qualquer objeção. Porém, sua manifestação despertou o interesse da Inglaterra, que buscava ampliar seu domínio ultramarino no Atlântico, tendo tomado as Ilhas Malvinas, disputadas com a Argentina, em 1832. E antes mesmo que os primeiros colonos do novo Principado chegassem à ilha, enviou um destacamento da marinha para dela tomar posse, sob o pretexto de instalar um cabo telegráfico passando pela ilha e seguindo até Buenos Aires, na Argentina. Se a elevação do Principado não chamou a atenção do governo brasileiro, ou uma presença britânica tão relativamente próxima, essa sim fez com que o Brasil declarasse sua reivindicação de soberania sobre ela. A questão foi resolvida através da mediação diplomática de Portugal, que tinha fortes relações com o executivo britânico na ocasião, e a 3 de agosto de 1896, a Grã-Bretanha desistiu oficialmente da sua pretensão, retirando seus militares da ilha. A Marinha Brasileira mantém um destacamento na ilha juntamente com uma estação de pesquisa oceanográfica desde a década de 1950. James Harden Hickey, após ter sido frustrado em seu tão ambicioso projeto, cometeu suicídio em 1897, na cidade de El Paso, no Novo México. A região que hoje conhecemos como Estado do Acre, com o interesse de brasileiros desde meados do século XIX, é em virtude da exploração da borracha, uma atividade econômica imensamente lucrativa à época. E embora o território estivesse sob soberania boliviana, esse país não tinha presença efetiva naquela região, que foi recebendo levas e levas de brasileiros, que a 1 de maio de 1889 repeliram o destacamento do exército boliviano comandado pelo major Benigno Gamarra, impondo efetivamente o controle sobre aquele território, proclamado independente pelo espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Arias, a 14 de julho de 1899, com a República Acreana. E dando início a um período de conquistas e reconquistas da região. Quando o governo boliviano conseguiu restabelecer-se na região e decidiu arrendá-la para empresas anglo-americanas, os acrianos empreenderam nova luta armada e convidaram o major reformado do exército brasileiro, José Plácido de Castro, para comandar a campanha com plenos poderes. O major Plácido de Castro organizou e treinou um exército constituído de seringueiros e colonos, que lançaram-se em campanha tomando a vila de Chapuri e prendendo o intendente Juan de Dios Barrientos e sua guarnição de soldados a 14 de outubro de 1902, e prosseguindo com sua campanha vitoriosa até tomarem novamente Porto Acre, já em 22 de janeiro de 1903. Em resposta, o presidente da Bolívia, general Manuel Panzo, deslocou dois batalhões para a região do Acre, comandando pessoalmente um deles, com ordens para esmagar os acrianos e retomar o Acre, configurando um cenário de ameaça real de conflito armado na fronteira com o Brasil. Em fevereiro de 1903, o presidente Rodrigues Alves mobilizou as tropas do exército brasileiro sob comando do general Olímpio da Silveira, com ordens de ocupar a região denominada Acre Setentrional Litigioso e assegurar a paz na região. A 21 de março de 1903, Brasil e Bolívia firmaram modos viventes, cessando assim as hostilidades e resolvendo a questão por via diplomática, culminando no Tratado de Petrópolis, aprovado em 17 de novembro de 1903, acrescentando efetivamente o Acre ao território brasileiro. O Tratado de Petrópolis, o trato que assinou o território acriano ao território brasileiro. A gente falou sobre isso também. Inclusive, como eu já falo sobre muita coisa da história do Brasil, né? Além da anexação da região dos atuais estados de Roraima, ainda antes da Independência e do Acre já mais recentemente, várias outras regiões fronteiriças geraram disputas e conflitos duradouros com os países vizinhos naquela região, a maioria deles sendo resolvidos de forma diplomática, destacando-se personalidades como o Visconde do Rio Branco e o Marechal Randon. Outros, porém, resultaram em conflitos armados, destacando-se a disputa com o Peru pela região do Triângulo, no Alto Solimões, logo abaixo da chamada Cabeça do Cachorro, no atual estado do Amazonas. Essa região, como várias outras, foi sendo pouco a pouco ocupada por brasileiros, uma vez que, mesmo tendo sido partilhada entre Brasil, Peru e Bolívia através de um tratado de 1867, jamais fora efetivamente reclamada pelos outros dois países, permanecendo na prática sob posse dos brasileiros. Em 25 de outubro de 1902, uma guarnição peruana em Amorreia recusou-se a ceder lugar a um destacamento brasileiro que exigia que este abandonasse seu posto. Em 1903, uma embarcação da autoridade peruana foi atacada a tiros no Rio Acre. Em 1904, Coronel José Ferreira avançou contra a guarnição peruana de Amorreia e, em superioridade numérica, forçou os peruanos a se renderem após dois dias de combates. Diante da derrota, tendo ficado evidente a impossibilidade de defender militarmente a região, o Peru assinou, em 1909, o Tratado Velar de Rio Branco, cedendo cerca de 200 mil quilômetros quadrados ao Brasil, em troca do direito de livre navegação pelo Rio Amazonas. E você, lembrava dessas conquistas territoriais brasileiras certamente aprendidas na escola? Já havia se dado conta de que o Brasil foi o segundo país que mais conquistou territórios nas Américas? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua da forma mais civilizada de que for capaz, dizendo o porquê. Para que outras pessoas tenham acesso a essas informações, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite, se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau. E que a verdade nos liberte. Ok. Que a verdade nos liberte. Deixa o like e se inscreva no canal. Se o jornalmente eu já sabia de pouco do que eu disse aqui. Por exemplo, de Cisplatina, entregar o acordo de Bolívia, uma das outras coisas eu já sabia por conta da história que eu aprendi como na expansão do território brasileiro como o território brasileiro cresceu. Então, like eles me explicaram até quando eu fiz a reação eu pude aprender de uma coisa por certas coisas. Mas ok. Diz a sua opinião sobre isso que você acha se você sabia de certas coisas. Compartilhe o vídeo com seus amigos se inscreva no canal alçando o sino link do vídeo original vou deixar na descrição do vídeo. Muito obrigado quem assistiu muito obrigado se você gostou crédito total ao professor Nirmar muito obrigado pela explicação lógica que você deu aí. Tamo junto é nós até o próximo vídeo. Tchau.